O Papa Francisco encerrou a oração do Ângelus neste domingo com um pedido de orações pelas vítimas do trágico acidente ocorrido no interior de São Paulo. Autoridades confirmaram o resgate dos corpos das 62 vítimas em Vinhedo, enquanto avança a análise das caixas pretas da aeronave para determinar as causas da queda. O avião caiu na última sexta-feira sobre uma área residencial da cidade, cerca de 80 quilômetros a noroeste de São Paulo. De acordo com a companhia aérea Voo e PES, todos os ocupantes tinham documentação brasileira, mas havia uma mulher com dupla nacionalidade portuguesa e três venezuelanos. Após uma queda livre, que foi registrada em vídeo por moradores, o avião caiu no quintal de uma casa em um condomínio residencial, situado em uma área arborizada.